Oi gente, aqui é a Tereza, Tereza Reads, e hoje eu tô aqui pra falar sobre os melhores e os piores livros que eu li no ano de 2017 Esse é um vídeo que eu faço todo ano aqui no canal e que vocês adoram, porque eu acho que é um wrap-up muito bom, assim, do saudão do ano, né Então vamos lá, eu sempre começo pelos ruins, porque eu acho que a gente tem que falar sobre o que foi ruim antes pra deixar as coisas boas prevalecerem Então, enfim, são 5 livros bons e 5 livros não necessariamente ruins, mas que me decepcionaram Então vou começar por esses No bottom 5, né, nos 5 piores, em quinto lugar eu coloquei Pax, e é um livro, se não me engano, infantil ou infantil juvenil que eu tava muito empolgada pra ler Que é a história de um menino que tem uma raposa de estimação durante a Segunda Guerra Mundial E apesar de ter uma narração muito legal, que parte é do ponto de vista do menino e parte da raposa, não foi o livro que me cativou, assim Eu acho que ele tenta abordar vários assuntos, como o amor da criança pela raposa, ou, enfim, da importância dos animais E da Segunda Guerra Mundial e no fim não fala sobre nada, sabe? Acaba sendo um bololô de várias emoções Então, infelizmente, eu não gostei tanto quanto achei que eu fosse gostar Em quarto lugar eu coloquei Princesa das Águas, da Paula Pimenta, a releitura de Pequena Sereia Então nada mais é do que esse conto de fada, tipo, colocado aí na atualidade, na nossa realidade Então é uma menina que faz natação, que é, tipo, competidora e a melhor chance pro Brasil nas Olimpíadas E, enfim, o problema que eu tive com esse livro, na verdade, foi um pouco desse negócio da rivalidade feminina Já que em A Pequena Sereia a gente tem a Ursula e a Ariel, né? Mas a Ursula é uma bruxa, é um negócio que cabe dentro do conto de fada E quando você traz isso pra vida real, só traz intriga entre as meninas Coisa que eu acho que em 2017 a gente não precisa mais falar, não precisa mais fazer Essa coisa de brigar pelo menino, é uma coisa que eu realmente não quero mais ler E não acho que jovens precisam ler, sabe? Em terceiro lugar eu coloquei Diário de um Banana Eu sempre tive muita vontade de ler essa série, eu sempre achei que seria uma série muito divertida E eu peguei o primeiro pra ler esse ano, só que, gente, eu detestei Porque o menino principal, na minha cabeça, seria um loser Seria alguém excluído, enfim, um menino, né, normal, no mínimo Só que ele é um embuchinho, tipo, ele não é popular, só que ele quer ser E aí pra ele ser, ele é escroto, com o melhor amigo dele, ele é mal criado, ele é, enfim Ele é horrível, ele julga as pessoas, ele é machista em vários momentos E também não acho que é uma coisa que a gente tem que passar pras nossas crianças Em segundo lugar eu coloquei Summer Days e Summer Nights, ou Aconteceu Naquele Verão Que é aquele compilado de vários autores, né, de contos de vários autores Que foi organizado pela Stephanie Perkins É o segundo dessas séries, sei lá, que ela tá fazendo O primeiro foi de Natal, né, O Presente do Meu Grande Amor Esse foi o segundo, era um livro que eu tava muito empolgada pra ler Desde que lançou, eu comprei ele pelo Book Depository Pra eu chegar, tava super empolgada E no fim eu não gostei de, tipo, quase nenhum conto Então, é meio triste até colocar um livro desse aqui nessa lista Porque significa que de 12 contos, eu não amei nenhum Tipo, 12 histórias e nenhuma ficou super comigo Tem alguns autores que eu gosto bastante Que eu já li outras coisas que eu adorei nessa coletânea Claro que não são todos os contos que são horríveis e dispensáveis Mas acho que é até pior que tenha contos mornos no geral Do que contos ruins e contos bons, sabe Em primeiro lugar, o livro que mais me decepcionou E eu até ouso dizer que é um livro ruim Foi, com amor, A Garota Chamada Estrela Que, na verdade, é o segundo livro, a continuação, entre aspas Ou a outra visão De A Extraordinária Garota Chamada Estrela O primeiro livro, que é A Extraordinária Garota Chamada Estrela É um livro incrível, que eu amo Eu acho ele muito necessário Ele fala sobre coisas muito legais Ele traz a vida de um personagem incrível Que vai, com certeza, mexer com você e te transformar Então, foi muito feliz pra ler a continuação Já que a continuação é do ponto de vista da Estrela Que é essa personagem que a gente ama, adora e tal No primeiro livro Só que, esse livro é chato É o que aconteceu depois, né Quando ela sai da escola E ela escrevendo cartas pra esse menino que ela conheceu Nessa antiga escola Só que, assim, nada acontece Não tem um propósito E a gente só perde o nosso amor, assim, pela Estrela Porque ela realmente não passa nada nesse livro Bom, esses foram os cinco livros que eu não gostei tanto, assim, esse ano Pra escolher os cinco bons Foi muito difícil Porque eu li livros muito legais esse ano Vou deixar aqui várias menções errosas rapidinhas Como Juntando os Pedaços do Jennifer Neven Ou The Lover's Dictionary Do David Levitan Enfim, vários livros que eu realmente amei Mas que, como eu estou escolhendo citar só cinco Eu vou citar só cinco Então vamos lá Em quinto lugar eu coloquei The Hate U Give Da Andy Thomas Ou O Ódio Que Você Semeia Esse livro vai contar a história De uma adolescente negra Que presencia o melhor amigo Também negro Ser morto por um policial Simplesmente pelo fato de que ele é negro Então vai falar sobre racismo Vai falar sobre violência policial Esse livro não necessariamente é a minha história preferida Porque, obviamente, ela é uma história triste Ela é uma história densa Ela é uma história revoltante Então não é aquele livro que eu li tranquila Mas é um livro que mostra outra realidade que não é a minha É um livro que vai ficar comigo Sabe quando você pensa nos livros que você leu E muitos você nem lembra direito da história? Esse livro eu consigo lembrar claramente de cenas De tanto que ele mexeu comigo De tanto que ele abriu meus olhos E de tanto que ele é importante Eu não tenho como descrever esse livro Sem falar que ele é um livro extremamente importante Que vocês precisam ler Porque ele fala sobre coisas muito reais Muito palpáveis Que a gente precisa discutir Em quarto lugar, eu coloquei The Sun is also a star Ou então, o sol também é uma estrela Da Nicola Yoon Vou contar a história de uma menina Que é jamaicana E que já há muito tempo mora nos Estados Unidos Mas ela tá lá ilegalmente Então ela vai ser deportada no dia seguinte Essa história vai se passar É apenas 24 horas Então, no dia seguinte ela vai ser deportada E a gente vai acompanhar esse dia da vida dela Em que ela vai lutar pelo visto E lutar pra tentar ficar nos Estados Unidos Que, querendo ou não É mais ou menos onde ela se sente em casa Já que ela não se sente totalmente em casa Nos Estados Unidos Por ser da Jamaica Mas também não se sente totalmente jamaicana Por ter crescido nos Estados Unidos E ao mesmo tempo a gente vai acompanhar a história desse menino Que é descendente asiático E os pais cobram muito dele Querem que ele viva esse sonho americano De ser um médico Ou alguém muito importante e tal Sendo que ele é artista Ele gosta de outras coisas E ele não sabe muito bem Como lutar Contra essa imposição dos pais E o caminho desses dois vai se cruzar E eles vão aprender muito um com o outro E a coisa mais legal desse livro É que na verdade a gente vai ter narração Por ponto de vista da menina Do menino e do universo Então, isso é muito diferente E isso que torna o livro incrível Livro que fala sobre acaso É um livro que fala sobre probabilidades Sobre chances Sobre encontros É um livro muito legal Que fala por si só De histórias muito importantes E realistas E ao mesmo tempo É uma história de amor Muito bonita E muito legal Sem falar que é um livro muito fluido Porque ele se passa em 24 horas Em terceiro lugar Eu tive que colocar 15 dias do Vitor Martins Esse livro vai contar a história do Felipe Felipe é um menino gordo Muito tímido E muito na dele Que vai receber o crush de infância Por duas semanas Na casa dele Que na verdade é o vizinho dele O Caio E eles vão passar esses 15 dias juntos E a gente vai ver No que vai dar essa história É um livro nacional Muito incrível Que é cheio de representatividade Tem gordo Tem negro Tem gay Enfim Todo mundo tá ali naquele livro Que é incrível A gente sabe que tem um livro brasileiro Então Pessoas que estão próximas da gente Personagens Que são muito próximas da gente Que existem agora Aí no mundo É um livro curtinho Que consegue falar sobre coisas Muito importantes De um jeito incrível Eu sou apaixonada Mesmo por 15 dias Eu já falei um pouquinho Sobre ele aqui no canal Então eu vou deixar no card Se você ainda não assistiu Em segundo lugar Eu coloquei os 27 crushes de Molly Da Becca Bertelli Esse livro vai contar a história Obviamente da Molly A Molly tem uma irmã gêmea Que não é nem um pouco parecida com ela A irmã gêmea é magra É lésbica E a Molly é hétera Já teve vários crushes Mas ela é gorda E nunca beijou na vida Então a gente vai acompanhar A história da Molly Tentando ver pra onde A vida amorosa dela vai Tentando entender A relação dela com a irmã dela Enfim É um livro sobre família Sobre amizade Sobre amor E acho que é um livro Que falou muito comigo Porque eu nunca li Um personagem que fosse Tão que nem eu Que nem a Molly Ela tinha as mesmas inseguranças E as mesmas qualidades que eu Tanto que alguns amigos meus O Fogs e o VM Que leram antes de mim Falaram Você é a Molly Tipo Igualzinho a Molly Você precisa ler Então é um livro que eu amei Acho que porque ele falou muito comigo Tudo que a Molly pensava e sentia São coisas que eu penso e sinto Frequentemente Então foi muito louco Ler Parece que eu tava lendo um diário Assim Da minha eu mais nova Porque a Molly tem ali Seus 16 anos E eu já passei um pouco dessa fase Então foi muito louco Ler essa parte Assim E poder ver Que tem alguém Que me entende Mesmo que ficcional Alguém escreveu esse personagem Em primeiríssimo lugar É um livro que me destruiu Assim ó gente De um nível Que até hoje Quando eu lembro Que isso existe Eu tenho vontade de chorar Eu tô falando De a lógica inexplicável Da minha vida Do Benjamin A Liria Sainz Eu conheci o Benjamin Lá na Flipop Então ele se tornou Uma pessoa muito importante Pra mim E essa obra já criou Um peso maior Antes mesmo de eu ler Só pelo fato de que Ele é um ser humano incrível E aí quando eu peguei Esse livro pra ler Gente eu não conseguia Ler uma página Sem chorar Rios Ele é um livro Muito importante Que fala sobre coisas Muito maravilhosas De forma muito poética Muito linda Assim Realmente mexeu muito comigo Vai contar a história do Sal O Sal é um menino Que foi adotado Por um pai solteiro gay E ele vive aí Nessa família mexicana Então vai contar A história do Sal Em relação à família dele E aos amigos dele Que também não tem Uma vida muito fácil É um livro sobre família Sobre amizade Sobre amor no geral Sobre a vida É um livro cheio de ensinamentos É um livro que Muita coisa acontece É um livro grande E nada específico Não tem uma premissa Que eu possa falar pra vocês Tipo aí tal coisa Não Porque é um trecho Da vida dessas pessoas E eu acho que é por isso Que eu gostei tanto São pessoas reais Com as quais a gente se identifica Com as quais a gente se preocupa Esse livro falou comigo Em um nível absurdo Lá no fundo da minha alma mesmo Então gente Essas foram as melhores E as piores leituras Que eu fiz no ano de 2017 Comenta aqui embaixo Qual foi o melhor E o pior livro Que você vai ler esse ano Porque eu quero muito Discutir aqui embaixo Não esqueçam de curtir o vídeo Se vocês gostaram Que esse vídeo dá bastante Na ajudação do canal Nem se inscrever Se ainda não são inscritos Clicando nessa maninha aqui Pra receber sua carinha linda Todas as semanas Então eu vou deixar aqui desse lado Dois vídeos Que eu acho que você ainda não viu Mas vai adorar ver E lembrando Que tem link pra compra Para todos os livros Que eu mencionei aqui nesse vídeo No box de descrição Junto com o link Para todas as minhas redes sociais E vocês podem me seguir por lá Tá bom? Um beijo Muito obrigada Por me acompanharem Agora no ano de 2017 Boa virada de ano Bom 2018 Que a gente faça ótimas leituras Tá? Tchau